Galo, 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 galo Meu nome é Emiliano Braga dos Santos, eu sou membro das Embaixadas do Galo Aqui em Pedro Leopoldo eu faço parte da Bica Galo PL E também não podia deixar de dizer que eu sou voluntário no Centro Atleticano de Memória Um grande abraço para o pessoal do Centro Bom, eu fui convidado para responder a 13 perguntas pelo pessoal da TV Galo Do quadro 13 na quarentena, trocadilho aí com quarentena Quarentena que todos nós estamos passando por ela Bom, eu tenho trabalhado no sistema de home office Passado bastante tempo tanto com os meus filhos quanto com a minha esposa Um beijão para ela, um beijão ao Jô E refletindo bastante Bom, sem dúvida nenhuma a maior saudade que tenho nesse momento É de ir para o estádio, ir para a Independência, ir para o Mineirão Assistir um jogo do Galo com meu pai Atualmente muito por telefone com todos os amigos E aqui em casa, muito com meus filhos e com a minha esposa, claro Neste momento eu estou isolado exatamente onde eu gostaria de estar Na minha casa, no conforto da minha casa, com a minha família Para quem tem fé Copa do Brasil 2014 ou contra o vento? Eu vou ficar com contra o vento Tem, tenho feito exercício em casa, mas talvez um pouco menos do que eu deveria Tropeiro Eu tenho feito tropeiro, tenho pedido à esposa fazer um tropeiro Porque é uma boa pedida Quando isso acabar Eu vou para o Mineirão Eu vou para a Independência Eu vou ver o Galo jogar Eu tenho certeza que a sociedade está aproveitando a oportunidade Para refletir as relações sociais que tínhamos antes de tudo isso acontecer Os diretores de futebol também devem estar absorvendo a oportunidade Para repensar a forma do futebol no mundo Enfim, relações de trabalho serão repensadas Eu acho que está todo mundo vivendo uma grande reflexão Assistindo vídeos no YouTube Assistindo as lives do Atlético através de stream da TV Galo Ontem mesmo assisti novamente a final da Copa Libertadores Final de Copa do Brasil É assim que a gente vem matando a saudade O Atlético, em uma palavra, Galo Ganhar de virada Sem sombra de dúvidas Ganhar de virada Em casa a gente vira o jogo Vamos todo mundo ficar em casa Um grande abraço para todos os atleticanos espalhados pelo Brasil Aqui é Galo O Atlético, em um grande abraço para todos os atleticanos espalhados pelo Brasil O Atlético, em uma palavra, Galo Ganhar de virada